E o Lucas Loco também tem perfume da Jequiti, falta você experimentar Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e nem você de mim, vamos até o fim E eu estou com os clientes da Jequiti A Lisandra, o Hélio e a Maria de Lourdes, bem-vindos Obrigada Da onde você é, Lisandra? Eu sou de Mauá, no ABC ABC, bem-vinda Obrigada E comprou o que da Jequiti? Eu comprei o perfume da Adriane Galisteu Gostou? Gostei, adorei, é muito bom Usa? Uso Boa sorte pra você, Lisandra Obrigada E o Hélio, que é da onde, Hélio? São Caetano do Sul São Paulo E você comprou o que da Jequiti? Olha, eu comprei quatro perfumes da Jequiti e não sei o nome deles Não sabe com qual foi sorteado Mas eu uso todos os dias Boa sorte pra você, Hélio E a Maria da Lourdes, que é da onde? Sou do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Primeiro Comprou qual da Jequiti? Qual produto? Qual produto? O da Eliana O da Eliana O primeiro, o segundo ou o terceiro? O cristal É, o cristal Gostou? Amei Usa Uso? Boa sorte pra você, Mariana Lourdes Lisandra Lisandra, começamos com você Essa rodada não tem dica, vale cinco mil reais Uma letra Letra A de amor Letra A Tem Uma São doze letras Sua vez, Hélio Letra I de igreja Letra I Tem Duas Sua vez, Maria de Lourdes R R De rato Tem Tem Valendo cinco mil reais Maria da Lourdes Tempo Sabe Não sabe É muito difícil ainda saber Doze letras Abriram tão poucas Sua vez, Lisandra Uma letra Letra O de ovo Letra O Tem Não Sua vez, Hélio Letra L De lata L de lata Tem Não Maria, sua vez N N N de navio Tem Tem N N N Não sei Cinco segundos pra tentar acertar tempo Sabe Não Não sabe Sua vez, Lisandra, uma letra Letra E de escola Letra E Tem 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 Lisandra Cinco segundos pra tentar acertar Tempo Não sei Sabe Eu sei Eu acho que eu sei Eu já sei Hélio Hélio, uma letra D de dado Letra D de dado Tem 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 Valendo cinco mil reais E a roleta na próxima rodada Tempo Sabe Universidade Universidade É isso É isso Ganhou cinco mil reais E vamos ao anúncio da Jequiti E aí O que é isso? O que é isso? E a segunda rodada começa com o Hélio. O Hélio já ganhou 5 mil reais na primeira rodada e a dica é bolos. Roda a roleta, Hélio. São três tipos de bolo. Valendo 800 reais uma letra. A, de amor. Tem A, painel. Tem dois. Pode rodar, Hélio. Vai lá. 150 reais uma letra. P de pão. P de pão. Tem, tem. É um tipo de bolo. Tem painel. Tem. Vai lá, Hélio. Sua vez ainda. Roda. 900 reais uma letra. O, de ovo. Tem letra O? Tem. Cinco. Uma na primeira, duas na segunda, duas na terceira. São três tipos de bolo. Vai lá, Hélio. Roda a roleta da Jiquiti. Ai, não. Passou a vez, Hélio. Passou pra Maria de Lourdes. Roda, Maria de Lourdes. Ai, ai, ai. 900 reais uma letra. C. C. De casamento. Tem. Tem. Um. Vai lá, Maria. Roda. Ai. Passou a vez. Passou pra Lisandra. Lisandra, roda. A roleta da Jiquiti. A Lisandra Silva, que é de Santo André, São Paulo. Valendo 150 reais uma letra. Letra E de escola. Letra E de escola. Tem? Tem três. Já sei a primeira. Já sei a segunda. Só não sei a terceira. Lisandra, roda. Letra L de laranja. Tá fácil. 700 reais uma letra. Letra L de laranja. Letra L de laranja. Tem? Tem. Tem. Vai lá, Lisandra. Sua vez. Roda. Não passa e não perde. 150 reais uma letra. 150 reais uma letra. Letra R de rato. Letra R de rato. Tem? Tem três? Tem. Já sei. Já sei. Eu matei já. Já sei a primeira. Já sei a segunda. Já sei a terceira. Lisandra, não tá difícil. Roda. Vai. Valendo 950 reais uma letra. Letra N de navio. Letra N de navio. Tem um. Sua vez ainda. Roda, Lisandra. Ai, não, 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 não. 800 reais uma letra. Letra U de uva. U de uva. Tem? Tem. Dois? Vai lá, Lisandra. Roda a roleta da Jequiti. Não passa, não perde. Uma letra por 100 reais. Letra D de dado. Letra D de dado. Tem? Tem. Tá fácil. Já abriu a primeira. Já abriu a segunda. Falta a terceira. Vai, Lisandra. Roda. Valendo 850 reais uma letra. Letra I de igreja. Letra I de igreja. Tem. Tem dois. Valendo 5.950 reais. Lisandra, 5 segundos para acertar as palavras. Tempo. Vai. Cenoura, pão de ló e formigueiro. É isso? É isso. Levou 5.950 reais. E vamos ao anúncio da Jequiti. Luciana Gimenez por Jequiti. Sonha que dá. E a terceira rodada começa com a Maria de Lourdes. E a dica é posto. Roda, Maria de Lourdes. Ai, ai, ai. 750 reais uma letra. M. M. De Maria de Lourdes. Tem. Não. Sua vez, Lisandra, roda. A dica é posto. 700 reais uma letra. Letra A de amor. Letra A de amor. Tem. Tem quatro. São coisas que tem no posto, Chiquinha. Nossa, Chiquinha. Entendi. Vai lá, Chiquinha. Chiquinha, não. Vai lá, Lisandra. Roda a roleta da Jequiti. A dica é posto. Mil reais uma letra. Letra A é de escola. É de escola. Isso. É. É. É? É. Tem? Tem um. Vai lá, Lisandra. Roda a roleta da Jequiti. Não passa, não perde. A Lisandra, que é de Santo André, São Paulo, parou na telecena. 500 reais. Uma letra. Letra U de uva. U. U. Tem painel? Tem. Eu só conheço dois tipos de postos. Não. Como você sabe? O que é que ela sabe? Eu conheço dois. Eu acho que você conhece dois. Será? Lisandra, será que você conhece dois ou três? Por enquanto, eu só estou conhecendo dois. Então roda, vamos tentar conhecer o terceiro. Vai. A Lisandra, que é cliente de Santo André, São Paulo. Valendo 600 reais uma letra. Letra O. O. De... Não. Outra. Vai, uma original, Dori. Sei que você consegue. O de original. Tem? Tem? Tem dois. Na segunda e na terceira. Vai, Lisandra, roda a roleta da Jequiti. Jequiti. 500 reais. Uma letra. Letra S de sapo. S de... De... Hoje só a palavra é diferente. Que nunca saiu no programa. Saudade. Já foi, saudade. De? Serelepe. Tem. Tem duas. Tem na primeira, tem na segunda. Eu conheço com certeza os dois primeiros. Eu conheço os três. Eu não conheço o terceiro por enquanto. Não. Não. Vai lá, Lisandra, roda a roleta da Jequiti. O Hélio já sabe, hein? Cuidado com o Hélio. Ai! Passou pro Hélio. Roda, Hélio. Ai, ai, ai. 50 reais uma letra. D de dado. D de dado. Dado já veio bastante vezes aqui no programa. D de... D de... De Deus. D de Deus. É verdade. Hoje a gente já falou D de Deus aqui. Mas é Deus grande. Nunca foi? D de Deus. D de Deus. Tem. Tem. Vai lá, Hélio. Roda. Ai, ai, ai. 900 reais uma letra. G de gargalhada. G de gato. Gato já veio aqui. De gargalhada. Letra G de gargalhada. G de gigante. Tem G? Tem um? Sua vez ainda, Hélio roda. Valendo 850 reais uma letra. L. L. De lata. Lata já foi. Já foi lata? De limonada. Tem? Tem. Três. Tem um L na segunda e tem dois L na terceira. Terceira. Pode responder? O que é esse posto? Não pode ainda, Hélio. Faltam três pra tentar acertar. Vai lá, roda, Hélio. 900 reais uma letra. I. I. De igual. I de igual. Tem. Tem. Três. Tem três. Foi bem nesse I. Posto de saúde. Segundo posto. Terceiro posto. Olhe. Olhe. Ah, já sei. Cinco segundos pra tentar acertar, Hélio. Tempo. Vai. Saúde. Gasolina. E policial. É isso? Levou mais seis mil e duzentos reais o Hélio e vamos ao anúncio da Jequiti. WS por Jequiti. Sonha que dá. Eu já passei? Conhece o perfume do Wesley Safadão? Não, ainda não. Isso é bom. Oba. Eu vou ganhar um, né? Quando for embora, né? Só a Jequiti tem o Wesley Safadão. O cheiro dele. Gostoso, né? Gostoso, bom. Gostei também do perfume do Wesley. Gostei. Muito bom. Acabou! É. Acabou! Não pode mais. Lisandra ganhou cinco mil novecentos e cinquenta reais. Prazer, Lisandra. Vai por ali. O Hélio fica com onze mil e duzentos reais. E a Maria vai com dois mil. Pelo menos não vai com nada. Ganhou um bom prêmio também. Obrigada. Hélio, vem comigo. Ai, ai, ai. E vamos ao anúncio da Jequiti. Lucas Louco, Projequiti. Sonha que dá. E hoje na bancada a gente tem o perfume da Eliana. R$ 99,90. Leva dez cupons pra participar da Palavra Misteriosa e um do Roda. O perfume do Wesley que eu deixei ali. Vem cá, Chiquinha. Vê se é bom, Chiquinha. Vem aqui experimentar o perfume do Wesley. Você conhece o Wesley, Chiquinha? Conheço. É da sua época? É. É bom? Não é. É bom, Chiquinha. Vai embora, Chiquinha. R$ 89,90. Leva nove cupons pra participar da Palavra Misteriosa e um do Roda. E o hidratante Sense. Por R$ 24,90. Leva três cupons pra participar da Palavra Misteriosa e um do Roda. E as colônias de R$ 12,00. Experimenta o produto da Jequiti, coleciona, dá de presente R$ 12,00, leva dois cupons pra participar da Palavra e um do Roda. Tá preparado, Hélio? Tô. O que você vai escolher hoje? A polícia, o bombeiro ou a ambulância? Eu vou escolher o bombeiro. O bombeiro. Isso. Vai lá, Chiquinha. Tá uma graça de Chiquinha, Linha. Para. Bombeiro. Você que vai abrir. E eu vou empurrar. Vamos lá? Quanto que ele vai levar? 46 mil. Olha aqui as plaquinhas do Liminha. Se ele acertar, olha aqui, ó. Essa contabilidade do Liminha. Já ganhou 11,200. Se acertar, se seu carrinho bombeiro chegar, vai levar 35 mil. Total de 46 mil e 200. Muito bom. Vamos lá. Posso colocar aqui, Chiquinha? Bora. Vai lá, um número. Número 9. Número 9. Bombeiro. Começou bem. Vai. Número 2. Número 2. Polícia. Aparece o carro do Batman, o da polícia. Vai lá. Número 14. Número 14. Vai, Chiquinha. Bombeiro. Vai lá, Hélio. Número 4. Número 4. Ambulância. Ambulância. Vai. O número 12. Número 12. 12. 12. 12. 12. Uma dúzia. Chiquinha, faltou a escola. Polícia. Vai. Número 16. 16. 16. Bombeiro. Vai lá, Hélio. Mais um número. Número 5. Número 5. Vai. Vai. Bombeiro. Vai, Hélio. Bombeiro tá ganhando. Mais um número. Número. O número 7. Número 7. 7. 7. Vai. 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 Ai. Polícia. Polícia. Vai lá, Hélio. O número 3. Número 3. Vem, bombeiro. Vai. Vai. Polícia. Ai, ai, ai. Empatou o bombeiro. E a polícia. Vai. É o número 18. Número 18. Ambulância. Ai, ai. Polícia. Seguinte, Hélio. Hum. Cadê a contabilidade da Chiquinha? Vamos lá. Vamos lá. Contabiliza aí, tá? 11 mil e sete, você já ganhou. Tá bom. Não vai errar, hein, Chiquinha. Seis, quatro, seis, oito. Tá. Mais oito mil. Mais oito. E dá um total de 19 mil e duzentos. Ou ele parou. Faltou um zero aqui, ó. Você colocou oito reais. Não. Oito mil. Vamos lá? Então, seguinte. Já ganhou 11 mil e duzentos. Sim. Se parar, leva 19 mil e duzentos. Ganha mais oito mil. Cada quadradinho que você avançou foram dois. Quer parar ou continuar? Vou parar. Vai parar? Parou. Bom, eu acho que você fez uma boa opção, sinceramente. Se você fosse continuar, Hélio, que número você escolheria? O número 11. 11. 11. Vai ser polícia. Vai, 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 vai. É bombeiro. É bombeiro, é. Mas aí não teria ganho. Não, não teria ganho. Aí se você fosse continuar, qual mais você escolheria? Aí seria o número 13. Número 13. Vai, Chiquinha. Ai, 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 bombeiro. Mas melhor um pássaro na mão do que dois voando, Hélio. Ganhou quanto? Ganhou 19 mil e duzentos reais. Um bom prêmio. Parabéns, Hélio. E acabou. Fiquem agora com o anúncio da Jaquiti. E aí E aí E aí E aí Música Jequiti, sonha que dá. Sonha que dá, claro. E a Bebeca já entregou 19.200 reais do outro estúdio. E agora, aqui na Palavra Misteriosa, você pode ganhar 400 mil reais. Agora, vamos ver. Vamos sortear. Sortear aqui. Bagunça, bagunça, bagunça. Bagunça. Muito bem. Ok. Jequiti, Royal Madeira é o perfume que ela comprou. O nome do cliente é um homem. O Valdemir Cardoso dos Santos. Ele mora na Avenida 12, setor Remor, deve ser. Setor Remo. Número 725. Quem vendeu para ele foi a Marta O Santos de Aquino. Eles acham que a palavra... Não, não é não. É... Palescente. Palescente, não. Não é. Palescente, não é. Claro que não. Olha lá. Final lá é... É Dade. Dade. Vamos ver mais um aqui. Valendo 400 mil. 400 mil. Bagunça. A cada 10 reais em produtos Jequiti, você ganha o cupom para participar da palavra misteriosa. Jequiti correto. Perfume Tiago Abravanel correto. É um homem, o Edivaldo de Almeida Pereira. Ele mora na rua Bílio Procópio Ferreira. 117, é... Jequié, pode ser. Pode ser. Quem vendeu para ele foi a Dulce Castro de Almeida. Eles acham também, não é? Que a palavra misteriosa é... Diveren... Dima, o que é? Divergente. Divergente. Não é, claro que não. Está aqui, ó. Já vira em casa? Vamos para o último agora? Vamos lá. Será que vai aumentar? Vai aumentar, tenho certeza. Dade é o final. A cada 10 reais em compras dos produtos Jequiti. Opa! Você ganha um cupom, tá? Jequiti está certo. Patrícia Aparecida Zacarioto. Ela mora na rua José Cairov. Deve ser de Freitas. Número 362 Itatinga. É isso aí, é Itatinga, deve ser. Não dá para ler. Pegou uma colônia fluorescente. Quem vendeu foi a Luana. A Luana Aparecida Zacarioto. Eles acham que a palavra misteriosa é recendente. Não, recendente também não é. Está aqui. É dade o final. Olha lá. Ok? Já viram? É dade o final. Tudo bem, então. Então vamos lá. A semana que vem, a semana que vem, o painel vai pagar a palavra misteriosa, meio milhão de reais. Muda lá. Meio milhão. E agora pode abrir mais uma. Mais uma letra. Aí, ok. É a letra C. A letra C. Já abrimos. Uma, duas, três, quatro, cinco. A semana que vem, meio milhão de reais. E agora, vamos para o sorteio da Telecena? Então tem o sorteio. Roda a vinheta que eu vou para o outro estúdio. Vamos lá.